A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Só que aqui, como eu fiz, ó, tem um monte de buraquinhos para o calor subir, tá vendo, ó, ó, eu botei ele assim e assim, assim e assim, aí, ó, o calor vem subindo, aí o calor fica aqui, aí eu deixei o suspiro aqui, ó, ali, onde a fumaça saiu. E dentro é oco? Não, é todo cheio de tijolos. Ah, é? Vou tirar para a senhora ver. Ó, como é. E você acha que está bem queimado já, né? Tá, ó. Como que o calor veio? Depois disso aqui, esse, essa cor sai toda. É, vai sair na queima, né? Olha lá, como o calor subiu todo ele, ó. Pode ver que todos eles estão queimados, ó. Isso aqui foi o aparelho de proteção que eu fiz, para queimar o do centro, ó. Ah, então o calor, você fez de uma maneira que o calor passasse desde baixo para cima, fazendo, né? Olha lá, como ele fez. Olha lá, como ele fez. Como que ele ficou, ó. Hum. Aí eu fiz a amarração para ele não cair. Para fazer ver que ele está assim e assim, ó. Ótimo. Tirar o de cima. Tá, não, te duro para caramba. Pô, o pé. Ah, tá. Você fez um assim e um assado. É. Para ele poder... E no meio deles, ó, eu deixei os buracos, ó. É. Ó. Ele não caía. Aqui ele quebrou, porque aí ele estava molhado. Ele não quer apodrecer. Se ele estiver com água, ele não queima direito, não. Calma. Queimou mesmo. Queimou mesmo, mais baixo. Olha lá a cor que ele está. É. Aqui ficou mais o calor. É, ele não tem... Porque queimou mais, porque o carvão aparece a 400, né? Ó. É, aí começa. Aí você fez. Ali, ali foi a base. Ah, tá. Ali eu enfiei a lenha. É. A lenha foi entrando e subindo. Poxa, genial. Aí pode ver que ela tem tudo amarração, ó. Para o calor poder penetrar em todo ele. Tá bom. Esse aqui ficou bonito, ó. Esse deve ter queimado bem alto, né? Tem sorte de fazer o forro. Tá bom. Tá bom. Poxa. Tá bom. Poxa. Tá bom. Obrigado.